Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontaído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mídia de unidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mídia de Unidade. Alô, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós, mais uma vez, pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, conversando sobre a mediunidade. E é muito interessante que a questão da busca da mediunidade ou a busca dos médios sempre está muito atrelada a um bem-estar. Realmente se fala que as criaturas procuram, e vamos colocar aí na mediunidade, no médio espírita, é a doutrina pelo amor ou pela dor. Me lembro até que na mocidade espírita, que eu fazia parte, havia como se fosse uma pesquisa em relação a isso. Quem foi que veio pelo amor? Quem foi que veio pela dor? E como o Nucco Espírita Pedro e Paulo, que foi a casa que nós começamos e tivemos o nosso período de mocidade espírita, era atrelada ao trabalho do atendimento espiritual, ao receituário, ao trabalho de cura mesmo, que a gente mesmo participou, a gente via que mesmo entre os jovens, a maioria, muito mais de 90%, tinham vindo através da dor. Alguns até no próprio ventre das mães, porque havia um trabalho nesta casa, que era o de colocar o bebê no lugar. Era um trabalho que o irmão Walter se dedicava muito, mas muito mesmo a essa tarefa. E aí, alguns médicos, inclusive até o doutor Ronald, alguns médicos mandavam as gestantes ali, vamos pensar nisso aí, gente, há uns quase 50 anos atrás, quase 50 anos atrás mesmo, em que os processos, os recursos eram infinitamente menores. Então, era mandado para lá, as pessoas iam via receituário mediúnico, depois eram anotados os nomes e a criatura vinha a uma reunião pública e dentro, quando acabava a reunião pública, ficava o irmão Walter Faria com um grupo de médiums. E ali era feito o trabalho, como ele falava, de uma forma muito simples, de colocar a coluna no lugar. E aí tinha uma relação de 12 pessoas, por aí, né? Era feita a chamada, quer dizer, era importante que as pessoas assistissem e participassem da reunião pública. Então, tanto que a chamada era feita logo no início da reunião pública. Então, acabava a reunião pública, tinha as pessoas para colocar a coluna no lugar e as gestantes, que era para o bebê ser colocado no lugar. E era muito interessante, a gente tem falado sobre o papel moral do médium, a questão moral do médium. O trabalho era feito em conjunto. E eu lembro que as gestantes, elas eram cobertas por um lençol, sabe? E era muito lindo quando se via o bebê se mexer. O bebê se mexer. E algumas companheiras, temos a nossa querida Zilma da Silva Almeida, que foi médium da casa. Está desencarnada há uns pouquinhos meses, mas ainda tem os seus filhos, né? E os dois filhos, ela tinha problema de coluna, algumas dificuldades e tudo. E o bebê foi colocado no lugar através desse trabalho. E elas permaneciam. E muitos outros permaneciam na casa, né? E, com certeza, quando era perguntado quem é que veio pelo amor, quem é que veio pela dor, a maioria desses companheirinhos falavam, sabiam, pelo relato dos pais, das suas mães e tudo, das questões para chegarem até a casa espírita. Então, isto é a medicina espiritual. Isto é a mediunidade curadora. São esses recursos que a casa espírita, hoje, de forma muito fraterna, muito querida, ela nos apresenta, através do trabalho dos passos, das águas fluidificadas, dos tratamentos, das orientações, dos diferentes recursos. E a nossa casa de Leandrini vai realizar, então, no dia 18 de outubro, um encontro que é especialíssimo para o nosso coração. O encontro de medicina espiritual, o 31º encontro de medicina espiritual, gente. A gente vem desde o primeiro, então é um motivo de muita alegria. E, por isso, vamos receber hoje, através do Conversar na Medunidade, aqui na Rádio Rio de Janeiro, o nosso querido amigo, companheiro, irmão, Paulo Nagai. Paulo Nagai é um dos coordenadores deste encontro, que é tão querido ao nosso coração, o Encontro de Medicina Espiritual, e ele vai conversar conosco, respondendo a algumas questões que formularemos. A primeira questão é esta. Paulo, o que é o Encontro de Medicina Espiritual? Bom dia aos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, principalmente do programa Conversar sobre Medunidade. Bem, o Encontro Espírita de Medicina Espiritual, ele é um encontro que ele é apresentado no Centro Espírita de Andrini desde 1990. Nós estamos, neste ano, na 31ª edição desse encontro. Ele tem como patrono o querido Espírito Inácio Bittencourt, e a coordenação geral desse encontro é do Luiz Carlos Dalarosa. O principal objetivo do Encontro de Medicina Espiritual é fazer um estudo que visa principalmente mostrar que a medicina espiritual, ela busca, acima de tudo, a cura do Espírito, e que isso só ocorre através da transformação moral nossa. E apesar de que quando se fala em medicina espiritual, a grande maioria, ela pensa que estamos nos referindo só à atividade de passes, quando na realidade, a atividade de passes é um instrumento que é utilizado para adquirir uma melhoria de saúde do indivíduo, um equilíbrio orgânico. Mas a medicina espiritual, ela é muito mais que isso. E nós aprendemos, dentro desses estudos, e dentro da própria doutrina espírita, que a verdadeira cura se opera no espírito. E o querido espírito Inácio Bittencourt, dizendo para nós a respeito da medicina espiritual, ele tem uma fala que ele diz que o corpo reflete o que há no espírito. Sendo assim, o espírito precisa ser curado primeiro. A medicina espiritual há de ser associada à medicina humana, em função de que uma vai cuidar do corpo e a outra do espírito. E que é necessário, realmente, a convivência entre ambas, para que o tratamento do indivíduo possa ser feito de um modo mais completo. O que, infelizmente, a gente ainda vê que as pessoas, quando estão em tratamento de passes no centro espírita, elas têm uma tendência, assim, de querer abandonar o médico, não ir mais o médico, mas é necessário, porque a medicina humana, é como a gente diz, vai tratar do carro, do corpo. E lá no centro espírita, a gente trata do corpo também, mas principalmente tratar da alma, do motorista, para instruí-lo, para que ele possa evitar as causas que trazem as doenças do corpo. Bom, esse encontro, ele é realizado em condições normais, que não vai ser o caso desse ano, que nós vamos apresentar só pela internet. Mas ele é dividido em sessões. Ele tem a sessão doutrinária, sessão científica 1 e 2, sessão da técnica de passes, e a sessão de atualidades. A sessão doutrinária, ela é responsável por dar a base, né? O nome, como a gente já está falando, sessão doutrinária, ela dá todas as informações referentes aos conceitos doutrinários, da doutrina espírita, que explicam por que nós convivemos com as doenças, o que deveríamos fazer para curá-las, e até mesmo evitar essas doenças, utilizando principalmente os ensinamentos contidos no Evangelho de Jesus, que foi chamado do grande médico das almas. E, com o conteúdo da doutrina espírita, dá essa base que garanta a todos nós o entendimento que está por trás dos conceitos da medicina espiritual. A sessão científica, ela já tem mais esse aspecto de buscar os mecanismos que estão envolvidos nesse processo de cura, principalmente aprofundando os conceitos de magnetismo, das aplicações dos passes, dos processos de cura, mostrar que os fluidos são matéria sutil, mas o fluido cósmico universal é a base de toda matéria que existe no universo, e que é esse material que é utilizado no passe, é movimentado no passe. Então, trazer também os conceitos da ciência terrena que comprovam esses mecanismos que estão dentro dos conceitos espíritas sobre o assunto. E, principalmente, também, não é elitizar esses estudos na sessão científica, mas trazer a ciência que existe dentro da doutrina espírita, no livro dos Espíritos, na Gênesis, no Evangelho, enfim, nas obras básicas e também nas obras complementares do Espiritismo, todo o conceito científico que tem por trás desses conceitos doutrinários. E, principalmente, ali, estudando magnetismo fluido pelo Espírito, o pensamento atuando na matéria, irradiando no momento do passe, transformando as características do corpo espiritual através também da modificação moral do indivíduo, e mostrando, fazendo uma ligação aí, do comportamento moral com a saúde física do indivíduo. Na sessão técnica de passes, o nome já está dando a ideia do que seja. A gente tem médios que são experientes nesse trabalho de passe na nossa casa e eles demonstram, na prática, a aplicação de passes em diversas situações dos trabalhos de efeito na casa. Então, temos os passes nas gestantes e por aí vai. A sessão atualidades é a sessão que se renova anualmente, porque a cada ano ela procura buscar temas atuais que tenham alguma relação com os estudos do encontro de medicina espiritual. Principalmente, assim, algumas notícias sobre descobertas científicas, sobre algumas doenças, assim, que estão muito em evidência e a gente costuma tratar na sessão atualidade. Em condições normais, esse encontro é apresentado, todas as sessões apresentadas na sala, com aquela dinâmica que o pessoal que frequenta lá, os encontros do Leão Denir, já sabe, a dinamização dentro da sala, em grupo. E o atualidades é que tem uma apresentação diferente, que ela é feita no salão, como tipo um painel, onde os apresentadores mostram os temas e depois abrem para perguntas. Nesse ano, vai ser feito o Atualidades, exatamente por causa da característica do encontro de hoje. Então, mais ou menos, é isso aí que representa o nosso encontro de medicina espiritual. E, Paulo, nós gostaríamos de saber qual vai ser o tema deste ano, já que a gente sabe que o encontro é sempre focado em temas atuais. E, na verdade, é um grande trabalho de ajuda para que a gente entenda essas situações que a gente vem passando, as nossas dores, porque a cura é, sobretudo, a da alma. Nós lembramos de doutor Emma, quando ele diz que o objetivo da medicina espiritual é mostrar para todos nós a bondade de Deus. Então, Paulo, pode nos falar um pouquinho qual é o tema que será abordado no encontro deste ano, já que são 31 edições, né? É o 31º encontro. Então, Paulo, com a palavra você. Bom, o tema deste ano, ele é a situação atual da Terra em convite à cura da alma. Mas vamos apresentar este ano só a sessão Atualidades que vai ser transmitida pela internet, como estão sendo feitos todos os encontros lá no nosso Centro Espírita Leão Deni. As outras sessões não vão ter e Atualidades que vai ser a sessão que vai ser apresentada. O objetivo geral desse tema é mostrar que tudo isso que nós estamos passando agora, todos esses fragelos, tanto físicos quanto morais, eles fazem parte do processo de transformação que a Terra está passando, saindo de um planeta de provas e expiações, passando para um planeta de regeneração. Nós, inclusive, já fizemos esse encontro em 2012. Nós estamos revisitando esse tema, atualizando os fatos e trazendo o objetivo, principalmente, é trazer uma mensagem de esperança, né? Através do entendimento do que está acontecendo. Porque todas essas coisas, a Doutrina Espírita nos mostra que é um verdadeiro convite para a cura da nossa alma, nos convidando para a transformação moral, para a mudança de hábitos, que trazer os nossos hábitos mais dentro da lei de Deus. E a ideia também é enxergar as oportunidades que se apresentam para o nosso melhoramento, para que aproveitemos, com as experiências que nós estamos vivenciando, para, vamos dizer assim, aumentar a nossa bagagem espiritual, a nossa experiência, ganhar maturidade espiritual, né? De uma maneira geral. O modelo do encontro que a gente vai apresentar, ele vai ter a exposição de quatro temas e que será apresentado, esse ano nós temos também uma novidade. Nós vamos voltar a apresentar a sessão histórica, que é uma sessão que nós fazíamos no início do encontro, trazendo detalhes, uma biografia, né? Da vida de Inácio Bittencourt, nosso patrono. E já há algum tempo que nós deixamos de fazer esse tema. Então ele vai entrar, esse ano, como uma sensibilização para o encontro. Então nós vamos mostrar um resumo da biografia de Inácio Bittencourt, que vai servir realmente de sensibilização. Os temas que nós vamos apresentar dentro desse tema geral que nós falamos, nós vamos ter quatro temas. O primeiro, a transição planetária, que sou eu que vou apresentar, falando exatamente, mostrando a situação atual do planeta, o que está acontecendo e mostrando que há uma lei por trás disso. O tema dois vai ser apresentado pelo nosso querido Hélio, Hélio Washington, presidente da nossa casa, falando das características de um planeta de regeneração, mostrando exatamente o quê? O objetivo que nós estamos alcançando, ou estamos correndo atrás para alcançar, né? Nesse processo de mudança no nosso planeta. Então vai mostrar algumas características que estão presentes num planeta de regeneração para a gente enxergar a mudança que a gente precisa fazer. O tema três, ele vai ser apresentado pelo Marcelo Hollenberg e o título dele é Desafios e Possibilidades no Momento Atual. E ele visa a mostrar, assim, com exemplos práticos, as oportunidades que estão por trás das dificuldades que todo mundo está passando. A gente sabe, é claro, que nós estamos passando, todo mundo está passando com dificuldade. mas é mostrar exatamente os desafios que estão por trás disso e as oportunidades que eles trazem para amadurecimento do nosso espírito. E para fechar o encontro, o tema quatro vai ser apresentado para Elioli de Freitas, a nossa querida companheira também, que tem como título Deus em Nós, o caminho para a regeneração, que busca exatamente o quê? mostrar, não é receita de bolo, mas mostrar que é necessário ter Deus dentro de nós, que esse é o caminho para a regeneração. Ou seja, entender realmente a lei, entender Deus, a sua lei, os conceitos que a doutrina espírita traz, para mostrar o caminho que nós temos que seguir. Inclusive, o objetivo também é dar uma sustentação. Nós temos a ideia de que com esses conhecimentos, com essas informações, cada um de nós vai poder se fortalecer mais para encarar essa etapa que nós estamos passando, que é de dificuldade, mas também se apresentam essas oportunidades para cada um de nós crescermos como espírito, buscando cada vez mais servir a Jesus e a lei de Deus. Bom, esse é mais ou menos um resumo do que vai acontecer no encontro e a gente realmente convida para que todos participem lá com a gente. Bem, Paulo, e nossas crianças estão antenadas, principalmente nesse momento de pandemia, em que estão dentro de casa, tudo isso, e a gente pensa assim, um tema como de medicina espiritual, ele é propício para crianças também? Vai haver trabalho de evangelização acerca deste tema tão atual, tão relevante, nesse nosso período de encontro? Sim, nós vamos ter evangelização, só que a evangelização vai ser preparada com o material, com o conteúdo material da sessão doutrinária, e nós vamos ter evangelização específica para bebês, para evangelização infantil e também para os jovens, só que não vai ser ao vivo, ela vai ter o material que vai estar lá gravado que as pessoas vão poder acessar lá no CELD ao vivo, vai no site do centro, www.celd.org.br e lá vai ter indicação para acessar o material da evangelização, então teremos evangelização sim e com o material da sessão doutrinária. E agora a grande pergunta, como é que eu posso participar desse encontro? Eu tenho que sair correndo para o CELD ou há uma outra forma de participação? Bom, para participar do encontro, a gente vai dar os dados aqui, ele vai ser realizado no dia 18 de outubro, que é o próximo domingo, no horário de 9 horas às 12. E as pessoas vão ser transmitidas pelo CELD ao vivo e pelo canal do CELD no YouTube. Então, basta acessar o site do CELD, que é www.celd.org.br e lá vai ter indicação. Ou você clica em CELD ao vivo ou também pode ir para o YouTube. O andamento do encontro, a participação, vai ter, como sempre lá, a prece inicial, vai ter a sensibilização que o tema é sobre a vida e obra de Inácio Bittencourt, depois vai ter a apresentação dos temas. Então, durante a apresentação dos temas, as pessoas podem enviar as perguntas, fazer as perguntas pelo chat, que vai ter uma equipe lá filtrando para repassar as perguntas para os dinamizadores que vão responder. O que vai acontecer de diferente em relação aos outros anos da sessão atualidade? É que o tempo está reduzido, então nós não vamos ter oportunidade de responder muitas perguntas. Então, nós estamos deixando a cargo também do dinamizador para abrir as perguntas durante a apresentação do seu tema ou após o término do seu tema. cada um de nós lá vai estar livre para fazer do jeito que ele convier ou ele convier ao tema. Mas, de qualquer maneira, cada um, quando for apresentar seu tema, vai falar as regras. Então, as pessoas vão poder fazer as perguntas, mas eu já adianto, que infelizmente aí não vai ter pelo tempo, não vai ter condição de responder muitas perguntas em cada tema, mas nós vamos abrir para participação. Então, de novo, reiterando, acesso pelo site do Centro ou pelo canal no YouTube do Centro Espírita Leão Deni. Nós reiteramos o convite a todos os amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, aqueles que queiram participar, é só no dia 18, entre 9 e 12 horas, acessar lá esses endereços que nós falamos e participar do nosso Encontro Espírita sobre Medicina Espiritual, que é o 31 nesse ano. então esperamos a participação de vocês todos, deixamos um abraço para a nossa querida Deusa, para os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, e mais uma vez, contamos com a presença de vocês. Um grande abraço para todos. Bem, meus amigos, então estamos convidados para esse encontro de Medicina Espiritual, que tem tudo a ver com a questão da mediunidade, que tem tudo a ver com o entendimento e até como um grande alerta, porque muitas vezes a gente sai em busca de qualquer coisa, de qualquer jeito, e é até respeitável que na hora da dor nós nos movimentemos, mas é necessário, e esse é o grande trabalho da doutrina espírita, clarear nossas mentes, abrir a porta da compreensão, para que compreendendo, possamos encontrar o apoio efetivo, eficaz para as nossas dores. Então, estamos todos convidados, www.celde.org.br ou YouTube CELDE ao vivo e lá nós estaremos participando desse 31º Encontro Espírita sobre Medicina Espiritual. Muito bem-vindo a todos, muita paz e até domingo, se Deus quiser. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia-a-dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.